Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero mostrar pra vocês o processo acelerado de como que eu fiz o dragão vestindo uma armadura de carnaval que eu usei pra divulgar as promoções nos cursos que aconteceram agora nessa última semana. Como eu me enrolei, eu tive um monte de coisa pra resolver, eu não consegui lançar esse vídeo durante a promoção, eu decidi prorrogar a promoção. Então vou ter mais 5 dias aí com os descontos valendo, é só você entrar sempre que você quiser saber lá no site brushrush.com.br que vão estar lá os links atualizados com novos cupons de desconto pra você continuar aproveitando aí essa folia do carnaval pra você ficar em casa, sentado, bem num quarto escuro e depressivo. Mas eu achei isso interessante, né? Vocês lembram da outra vez que a gente fez uma promoção de carnaval? O dragão tava dentro do quartinho e agora ele tá como? Todo aparamentado, é? Eu gostei dessa ideia, vamos conversar mais sobre isso logo depois da vinheta. E vamos então, pessoal, direto pra esse processo acelerado. Aí vocês tão vendo que eu tenho a proporção da minha tela rascunhada no fundo, né? Você viu que eu fiz um shape ali, que é pra eu não perder a dimensão de onde que eu quero que o personagem fique encaixadinho. Uma das primeiras coisas que a galera tende a errar é essa coisa de não saber pra onde que a sua ilustração vai, né? Pra onde, como que ela vai ser aplicada, qual que é a tela onde ela vai tá existindo. E pro nosso projeto ele tinha que caber aí. E eu também queria que essa imagem, né? Dividir esse espaço com as informações dos cupons, eu não sei o que. Então eu já reservei que o canto esquerdo da tela vai ter o espaço pro cupom e outras informações. E na direita vai ter o nosso personagem. Isso é uma forma bem rudimentar, assim, de layout, né? De design de imagens e tal, de proporção de página. São coisas, assim, que não tão necessariamente correlacionadas com princípios de desenho em si, mas que na verdade tão, né? Elas fazem muito sentido. E isso que vocês viram aí agora, nesse pedacinho, apesar que deu uma engasgada ali, eu perdi parte do processo, é o design que eu tô fazendo dessa armadura de carnaval, né? Eu queria muito fazê-lo com uma roupa festiva, com uma coisa assim. E acabou que os elementos de armadura, que era algo que já faziam parte, né? Do personagem desde o começo, acabaram retornando aí. Mas eu fiz também uma pesquisa de mestre sala, porta-bandeira, né? Todas essas coisas, todas essas fantasias e essas personalidades que existem ali. E encontrei algumas muito interessantes, que tinham esse elemento quase que como imitando uma roupa europeia, vitoriana. Só que com essa mistura carnavalesca de plumagens e penas e esse Brasilzão nosso do coração. Então, eu gostei muito dessa ideia de misturar esses elementos e fazer esse meio de campo ali entre eles, né? E eu gostei muito, assim. Foi uma coisa que eu pensei, nossa, tá aí uma coisa que eu nunca vi com muita frequência. Essa ideia de nós, né? Desistos brasileiros, desenhar aí essa mistureba. E eu gostei do conceito armadura de carnaval, sabe? Tanto que eu queria, gente, fazer, na verdade, uma proposta de desafio. Desafio pra gente ver ainda... Eu vou fazer certinho o anúncio. Vai estar nas minhas redes sociais. Quando esse vídeo estiver no ar, vocês já vão ver por lá. Que é o quê? Da gente fazer um desafio de ter... Você desenhar um personagem seu numa armadura de carnaval, sabe? Então, aí pegar as referências que vocês acham legais, talvez de uma escola de samba em específico, e trazer isso pro trabalho de vocês. Acho que vai ser divertido, vai dar pra gente comparar muitas ideias. Então, tá aí. Vamos fazer pelo menos um, né? Agora aqui, uma volta aí do nosso desafio. Não é nenhum compromisso que a gente vai continuar fazendo, mas pelo menos vamos brincar um pouquinho de novo. Faz tempo que a gente não faz esse tipo de coisa aqui, né? E logo depois que eu tinha esse rascunho mais ou menos finalizado e tal, tava na hora dificílima de escolher as cores pra isso. Porque eu queria muito essa sensação e toda essa coisa maravilhosa das cores, do colorido do carnaval. Mas como é que a gente faz isso sem criar uma grande salada maluca, né? Nos nossos personagens. E eu tava tentando resolver isso com essa ideia de cores análogas, né? Então eu tava fazendo ali toda a roupa dele ter mais ou menos um tom de cor principal e algumas variações dele que tão ali, né? Então é um ciano meio esverdeado e tal em tudo que tá acontecendo. E até as plumagens dele que tão ali são azuladas e tal. Você não tá vendo uma troca brusca de cores. Você não tá tendo um mega amarelo do nada, sabe? Eu fui assim mais calminho. Mais pra frente, eu vou começar a introduzir novos tons. E eu acho que esse é o segredo, pelo menos na minha cabeça, de como eu tô encontrando cores nessas ilusões. Porque eu gostei muito do resultado dessa imagem e eu queria elaborar na minha cabeça aqui com vocês também o que é que eu fiz diferente, o que aconteceu, né? Eu acho que o segredo, em boa parte, foi esse. Eu fui bem conservador nesse começo, trabalhando as cores que eu queria de uma forma bem tranquila, sem me preocupar em logo nesse processo aqui, já incluir todo o design de cores que eu queria pra essa imagem. Mas fazendo uma base que funcione, uma base de tons que conversa ali, mas tá tudo funcionando, certo? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o nosso querido Color Dodge. Mas com uma função muito específica, que é introduzir novos tons. Porque às vezes o Color Dodge a gente usa ele pra criar um... Aí ó, é esse ponto, certo? Você pode ver que eu arrocheei tudo. Agora eu peguei um tom mais azulado e eu tô azulando algumas outras partes. Mais pra frente, a gente vai colocar um Color Dodge por cima de novo e ele vai ser mais alaranjado. Mas você pode ver que só com essa mudança que eu já fiz, eu já consigo criar uma nova camada e voltar a pintar por cima. Repara ali ó, a camada 25 é a layer dos Color Dodge. A camada 26 já é pintura sendo feita por cima dessa alteração. É por isso que muitas vezes, né? Dentro dos meus projetos, vocês vão ver que tem uma quantidade, às vezes, grande de camadas. Que é justamente essa ideia de, pô, essa camada aqui modifica tudo que tá aqui funcionando e a de cima vai continuar essa ideia, né? Então aí você tá vendo também que já tava mais ou menos funcionando. Tem uns tons avermelhados, coloquei ali também uma saturaçãozinha nas bordas, né? Só que ainda tá faltando aquele punch amarelado. E é isso que tava aí. Guilherme, o que que aconteceu que você mudou essa imagem? Foi o cenário, certo? Eu comecei a colocar o resto do cenário. Eu trouxe aquele cupom antigo de carnaval. E ele tinha uns tons muito quentes, né? Ele tinha um carnaval escrito em amarelo. Ele tinha aquele roxo meio magenta também dentro do cupom. Eu falei, pô, vou tentar trazer essas cores pra cá. E você pode reparar, ó, que na armadura, no peito dele ali, agora em vários outros detalhes, tem esses tons de rosa que tão aparecendo. Guilherme, como é que você conseguiu incluir tons de rosa numa roupa azul, que já tava com uns brilhos diferentes? Como é que esse tom de rosa funciona? Qual que é o segredo? Eu acho que eu descobri. Eu tava vendo uma postagem em outro lugar e eu achei muito curioso que a boa parte desse segredo é que esses tons novos que você tá incluindo na imagem, de cores completamente diferentes, eles têm, sim, matizes muito bruscas. Diferenças muito bruscas de matiz, né? Entre o amarelo e esse rosa choque que tá ali naquela armadura ou no braço dele. Mas em questão de valores, em questão de quão clara ou quão escura essa cor, se você botar tudo em preto e branco, você vai ver que a diferença não é tão grande. Então, é por isso que você consegue, muitas vezes, colocar cores que são completamente esquisitas uma do lado da outra, mas elas funcionam porque um quesito de valor, um quesito desse contraste, ele é um contraste baixo. Então, é um contraste baixo de uma característica, mas alto em outra. E aí elas se compensam, e aí fica harmônico. E eu fiquei, puxa, que demais essa ideia de que dá pra gente, quebrando essas características das cores, né? Entre matiz, saturação e luminosidade, a gente conseguir brincar com essa ideia de, ó, aqui a diferença vai ser maior ou vai ser menor, e é por isso que elas vão casar, que elas vão combinar, certo? Então, fica aí a ideia pra você fazer esse teste também. Uma das formas de você evitar essa diferença muito grande de valores é, simplesmente seleciona a cor que você tem ali e só muda na matiz. Vê como é que isso fica. Às vezes, por causa das matizes em si, já tem cores, né? Então, o azul, o vermelho parece mais escuro do que o amarelo, por exemplo. Então, aí você vai ter que dar uma compensada manual também. Isso foi algo curioso. Eu vi uma imagem, assim, no Twitter, alguém compartilhou, eu falo assim, ó, ser artista é esquisito. Eu tava vendo a imagem em preto e branco e era o pedido assim, você sabe adivinhar qual que é o amarelo? E o amarelo não era o tom mais claro total, mas era um dos tons saturados mais claros que tinha ali, o outro era branco. Então, era muito doido essa ideia de que a gente consegue, depois de um tempo, adivinhar o tom de valor de uma cor saturada que é clara quanto qualquer outra das cores claras, né? Então, essa relação entre as cores e os contrastes e os valores que elas têm ali é um senso que a gente vai desenvolvendo e eu tô começando a entender melhor como aplicar isso a fim de criar essas harmonias de cores dentro da minha imagem, né? Uma coisa que eu também fiz ali no Dragão, antes de ir pro texto aí, que eu queria dar uma caprichada também, foi que eu reservei os tons mais escuros de oclusão pra boca dele atrás da cabeça, perto do olho. Eu tentei centralizar, tem um pouquinho ali embaixo no torso dele, mas a maioria desses tons estão centralizados na cabeça dele, né? pra chamar o olho pra aquele lugar. Então, são várias dessas situaçõezinhas que a gente vai colocando aí e nesse vídeo eu queria trazer algumas dessas reflexões porque eu senti que esse desenho foi um que eu olhei assim e falei caramba, eu tô fazendo diferente, eu fazia de outra forma, eu tô entendendo de uma outra maneira, isso é muito legal e eu queria compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessas ideias, né? É muita experimentação, é muito sobre... Pô, vai ficar horrível, mas eu vou tentar. E aí você... Peraí, não, tá funcionando, né? E com esse carnaval aí, eu queria que essa mesma variedade de cores estivesse funcionando, então você pode ver que eu também voltei ali com outras camadas depois pra tentar encontrar essa harmonia aí, né? Fazer um verdinho mais claro e ter uma parte mais quente, dar essa combinada. Eu vou refinando essa relação aí entre esses elementos até criar o nome e o cupom e o nosso personagem pra nossa promoção de carnaval. E se você quer ver mais conteúdo como esse, mais explicações mais aprofundadas, dá uma conferida nos cursos do canal, que tem muita coisa lá, muita coisa interessante sobre esses assuntos. Especialmente o curso mais recente que eu tenho com o Lailton Souza, que é sobre fundamentos da ilustração digital pra quem quer dar aquele passo além no desenho, na coisa de criar cenas e composições que são interessantes. Tô doido pra conseguir finalmente subir aulas extras pra aquele curso, mas até isso acontecer, quando vocês saberem, quando tiver isso, vocês vão saber por aqui. Mas até lá, tem coisa maneira rolando por lá, lá que vale muito a pena. E eu espero que vocês tenham curtido, gente. Tá aqui a nossa imagem do Iaia, Iaia, Iaia. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Muito obrigado. Olha aqui o dragão animado. Olha só o que o Sr. Crona, olha só o que o Matheus fez, o editor aqui do canal, que tá estudando muito mais afim com agora essa parte de animação também. Olha o que ele montou. Tudo isso, gente, no After Effects, né? Muito legal ver. Ele tá se desenvolvendo demais, então eu queria dar até aqui esse espacinho pra ele. Congratulado, dar os parabéns, porque, pelo amor de Deus... Esse dragão animadinho tá uma belezura. Eu e ele, na verdade, a gente tá conversando sobre algumas ideias aí de coisas que a gente quer fazer também, né? Então vocês vão saber mais pra frente. Mas, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui o vídeo de hoje. Hoje foi rapidinho, só pra mostrar um pouquinho desse processo, comentar sobre os cursos de novo. E a gente se vê na próxima semana, galera, com mais desenhos, mais projetos, mais coisas. Fiquem de olho lá no meu Twitter, que eu já tô pedindo desenho, tô pedindo, né, pra vocês mandarem os personagens de vocês, pra gente continuar fazendo esses quadros divertidos aqui no canal também, que nem do último vídeo que rolou aí semana passada, certo? Então, gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou!